Você é um cara malandro, como você falou, sempre foi um cara que estudou competição. Você ia lá, você sabia, desde a faixa roxa, você faria aquele moleque ali, tá ficando duro. Já vamo estudando, quando ele chegar na hora, eu já sei com quem eu vou lutar. No caso do Ed Bravo, você tinha alguma informação, ele era aluno dos Machado, você tinha alguma informação que ele tinha um triângulo sinistro, que ele tinha um jogo de borracha, aquele Ramburgarde lá dele, que ele tinha um jogo complicado, ou você chegou ali, não esperava aquele triângulo, te pegou de surpresa totalmente, ou você já esperava e vacilou mesmo? Tem duas coisas, exatamente. Eu não que eu não esperava, eu já sabia, já conhecia um pouquinho, já tinha visto umas fitas dele, pra não chegar despreparado totalmente. Mas ali aconteceu duas coisas. No dia que eu lutei com ele, não é desculpa, não vamos voltar no tempo, mas no dia que eu lutei com ele, eu tinha um treinador, que era pra estar comigo no dia, e por alguma razão, ele não voou. Ele falou, vou no dia seguinte, que é no dia da luta. E nesse dia choveu muito. E ele é o cara que estava me vendo treinar. Quando eu olhava pra ele, ele sabia o que eu estava pedindo pra ele. E ele não conseguiu chegar, porque choveu muito, e ele chegou lá depois da luta. Eu pedi pra outra pessoa ficar no meu córner. E a pessoa que ficou no meu córner, não estava prestando atenção na luta. A primeira vez eu olhei pro meu córner, porque quando eu olho, ele já sabe o que eu quero. Eu olhei pra pedir o tempo. O cara estava olhando pra outra luta, no outro ringue. Eu voltei pra cá, fiquei mais uns 30 segundos, voltei e olhei de novo. O cara estava olhando pro outro lado, completamente perdido. Quando eu voltei, na terceira vez eu olhei, quando eu voltei eu estava no triângulo. Eu comecei a me preocupar em saber o tempo, e me perturbou eu querer saber uma coisa do lado de fora, saber o tempo, e o cara não me dava o tempo. Não estou botando a culpa nele, a culpa foi minha. Mas você vê como é que as coisas mudam a direção em questão de centésimos de segundo. A minha preocupação com o tempo me fez eu errar no que eu estava fazendo. Eu estava com o jogo todo certinho, eu estava ali, eu estava com a vantagem, eu estava administrando, na meia-guarda, indo e voltando. Eu estava tranquilo, eu ia ganhar aquela luta, porque não tinha ainda aquele overtime, eu estava na vantagem. E quando voltou, eu caí no triângulo. E aí eu falei... Aí depois eu voltando no tempo, eu falei, eu preciso ver como são as coisas. O meu cara, que estava comigo durante dois meses, não conseguiu chegar no dia, porque ele falou, não, eu vou no dia seguinte, porque eu vou ficar aqui com a família, não sei o quê. E ele não veio. E aí no dia ele não conseguiu chegar por causa do voo. Eu botei um cara diferente no córner. Eu me preocupei com o tempo, que não chegou para mim na primeira vez. Quando eu olho, é a primeira vez que a gente tem falado. Ele já me conhece? Ele já sabe o que eu estou pedindo. Eu não preciso nem falar. Então, isso me chateou de alguma forma e acabou me desencontrando na luta. Então, isso tinha que acontecer. Fora isso, é o sapato alto, que você estava de sapato alto também, eu estava de sapato alto, estava me achando que eu era... Então, tudo juntou numa coisa só, ficou um pacote só mesmo. O meu amarrou e falou, vai, é a tua vez. Agora, ele, depois disso, ele acabou perdendo para o Lézinho na SEM, você era o favorito absoluto para ser tetra. O Léozinho acabou sendo campeão esse ano. E ele fez o nome exatamente nessa vitória. Ninguém sabia quem era o Ed Brown, pelo menos aqui no Brasil. E ele fez o nome como o cara que finalizou o Royley Gracie. Isso acabou criando uma rivalidade entre vocês. E vocês se enfrentaram de novo. Você já estava até aposentado, né, Royley? Você voltou só para fazer a luta com ele. Não foi isso? O Léozinho, eu não era o favorito. O Léozinho era o favorito, pelo amor de Deus. O Léozinho era um craque também na época. Vitei com ele no final uma vez do Mundial. O Léozinho era um craque. Ele foi mais do que merecido a vitória dele. E ele tirou o Ed Bravo para nada. O jogo dele não combinou. O Ed Bravo não combinou com o jogo dele. Passou a guarda várias vezes e tirou para nada. Nesse dia, o Ed Bravo tinha que ter voltado para fazer uma repescagem. Para terceiro e quarto lugar. E aí ele falou, eu não quero não voltar. Eu já ganhei o meu campeonato. E aí ele saiu. Nisso, os caras foram me chamar. Falaram, pô, velho, tu foi o que perdeu para ele? Tu quer voltar na repescagem? Eu falei, lógico. Aí eu voltei e fiz o terceiro e quarto lugar. Foi com o Soca. E eu fiquei em terceiro. Foi exatamente o que aconteceu. O Soca, eu acho que lutou com o Léozinho. Perdeu, se eu não me engano. Foi isso? Foi o Terceiro? Foi aquele Havaiano, o Baritio Xida. O Baritio Xida. O Baritio Xida. Não, foi o Soca. O Soca estava na... Não. Afinal, foi o Baritio Xida. É, o Baritio Xida e o Léozinho. Isso. E você e o Soca. Isso. Foi eu e o Soca nesse final. E eu fiquei em terceiro. O Soca e o quarto. O Léozinho primeiro. E o Baritio de segundo. E eu voltei, peguei... Eu ganhei um troféu. Foi terceiro. Eu ganhei um dinheiro nesse dia, que tinha uma premiação boa em dinheiro. E ele não voltou para fazer o terceiro e quarto. Quer dizer, para ele, a vitória dele, o campeonato dele foi ganhar do Royer. Que é muito bom. Hoje eu estou pedindo para ele 10% de tudo que ele ganha. Mas não foi isso. Aí depois vocês fizeram essa revanche. Quanto tempo? Depois você já estava... Você não estava mais no teu ápice, quando você lutou a revanche com ele, né? Você fez uma revanche com ele. Eu acho que com ele seis anos. Eu fiz com ele. Faz seis anos. Ah, faz... Fazem seis anos já. Foi que nós estamos em... Será que é um ano 20? Foi em... Não, dois mil foi mais. Nós estamos no fim de 2014. Eu fiquei com ele. É seis anos. É, seis anos. Exatamente. Seis anos. Aí foi uma proposta. Vamos fazer, vamos fazer. E se falou assim, em tempo mais longo também. Fizemos 20 minutos. E aí sim. Foi diferente. Foi uma luta lá e cá, entendeu? É aquele negócio. Quando me procuraram para fazer essa luta, isso é uma outra coisa que as pessoas às vezes vão... Ah, ele quase te pegou. Quase, mas não pegou, meu. Entendeu? O que acontece é o seguinte. A gente... Era uma luta de 20 minutos. Quando começou a luta, né? E a gente foi para a posição, eu já caí naquela posição. Agarrou na minha perna e eu abracei a cabeça dele. A gente ficou sete minutos e 45 na mesma posição. E eu falei, porra, bicho, tu vai ficar agarrado na minha perna? Eu falei para ele. Aquela cadeira elétrica que ele chama. É. Ele disse, na meia guarda. Aí ele falou, eu não saio daqui por nada. Eu ganhei o meu campeonato aqui. Ele falou para mim assim. Com sete minutos. Eu falei, ainda faltam 12 minutos. Ele falou, eu não saio daqui. Ou seja, se eu ficasse parado ali, não ia ter luta. A gente não ia ver um espetáculo. O que criou o espetáculo foi exatamente eu ter dado uma movimentação. Eu não fui lá para ganhar por vantagem. E nem fui para perder por vantagem. Porque não tem vantagem. A luta foi. Era só finalização. Eu falei, pô, então para que eu vou ficar aqui? Aí eu comecei a me movimentar. Eu realmente me expus. Eu caí em umas posições que, para ele, eram posições muito boas. Porque não fez efeito comigo. Eu me envergou, meu joelho para um lado. Aquela elétrica que tinha que ele fala. Aquilo ali, para mim, não me afetou. Eu fiquei tranquilo. Nem me incomodou. Eu defendi, eu marquei ele. E tanto é que na última posição, quando terminou, ele estava agarrado na posição. Eu falei, cara, tu vai ficar agarrado na posição. Eu falei, para mim, acaba aqui. Engraçado. Ele queria aquele empate. Para ele, estava bom. Foi uma outra vitória para ele. O Ed Breuer é um cara muito duro, viu, lutando. Ele é um cara muito perigoso quando ele consegue chegar nas posições. E foi exatamente o que aconteceu. Foi um jogo franco. A luta foi para lá e para cá. Foi movimentado. Para você ter ideia, eu tenho um amigo que mora aqui nos Estados Unidos. Que ele falou, olha, a minha mulher nunca viu luta de jiu-jitsu na vida. Nesse dia, a gente comprou o evento. E a gente estava assistindo em casa, no sofá. Meu irmão, eu no final, eu estava vendo a minha mulher pulando no sofá. E gritando de um jeito que eu nunca tinha visto na minha vida. Você vê a vibração e a energia que a luta foi. E a gente tinha, nesse mesmo card, campeões mundiais. Campeões renomados. Que, às vezes, dá vontade de dormir vendo a luta. Você não teve uma ação. Não foi uma coisa que despertou o público. Então, eu acho que essa luta foi boa. Porque mostrou. Eu, velha guarda, né? Todo mundo fala. Querendo buscar a luta. Ele, com as posições doidas dele que ele faz. E estavam chegando em uma posição até pronto para dar um resultado. Não deu por mim, porque eu talvez seja muito flexível. Mas houve uma ação e reação na luta muito boa. Isso é que o público quer ver. É isso que quem luta gosta de ver. Não gosta de ver aquela luta. Quem é que ganhou? Um agarrado no outro. Aquele negócio. Não que não seja eficiente. Não estou criticando. Mas você não sabe quem ganhou. O público que está do lado de cá da televisão. Ele quer ver uma ação. Ele quer ver o movimento. Quer ver a coisa andando. Isso é que é bonito na arte do jiu-jitsu. E o que você acha que o Ed Bravo acrescenta para o jiu-jitsu no MMA? Como é que você vê o jiu-jitsu? Porque o Ed Bravo me parece. Ele é um cara que... Tem muitos americanos que falam American Jiu-Jitsu e tal. O Ed Bravo é um cara que sempre me pareceu. Que reconheceu o jiu-jitsu Gracie. Ele sempre disse que é aluno do Janjak. É um cara que sempre defendeu a bandeira do jiu-jitsu. Como é que você vê isso? Eu vou te ser sincero. As posições que ele faz no Vale Tudo, as que ele faz para Vale Tudo, para mim, eu acho que não são boas. O jiu-jitsu no todo, no geral, no sem kimono, é muito bom. Mas as posições que ele faz, ele deixa muito rosto. Se fosse uma briga, é pior, né? Porque a mão está entrando. Um cara que é flexível como eu, podendo bater no outro, eu não sei. Eu posso estar enganado, mas... Eu não sei até que ponto... Essas posições mirabolantes que ele faz podem ajudar no Vale Tudo. Nem todo mundo tem a habilidade que ele tem, né? Vamos partir desse princípio também. É muito louco. A elasticidade, principalmente. Está bem elaboradas. Não é fácil. É fácil. É.